Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos de Ghost Recon Breakpoint, novo jogo da Ubisoft que terá aí seu lançamento oficial agora, no próximo dia 4 de outubro. Mas antes de a gente falar qualquer coisa aqui, já descarrega a munição no botão do like para fortalecer o nosso trabalho, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja caso você não seja um inscrito, participe de uma live, quem sabe você curte, né? Gostando, se inscreva, junte-se a essa família incrível. Pessoal, todos nós sabemos que a Ubisoft, quando disponibiliza um novo jogo, também disponibiliza itens exclusivos lá na sua plataforma Ubisoft Club. Esses itens, uns cosméticos, outros não, podem ser adquiridos de forma gratuita, alguns com o próprio dinheiro da plataforma, né? Aquelas moedinhas da Ubisoft e outros são liberados quando a gente executa alguma tarefa específica no jogo. Em Breakpoint, não foi diferente e a Ubisoft transbordou, transbordou a plataforma de itens. Meu, tem muita coisa legal lá e neste vídeo eu trago para vocês todos eles para que vocês já estejam cientes que existem, onde coletar valores e desafios, né? Que terão de cumprir para liberar alguns exclusivos específicos, tá? Assim que você acessa o jogo, já vai se deparar com o recadinho do bem, saca só! Boas-vindas de volta ao clube, GamerLiu! Esperamos que você goste de Ghost Recon Breakpoint tanto quanto gostou de jogos anteriores da Ubisoft. Ao participar do nosso beta, você nos ajudou a aprimorar o jogo. Para agradecer a sua lealdade, confira a Ubisoft Club para desbloquear suas recompensas exclusivas e descobrir outros benefícios exclusivos disponíveis para Ghost Recon Breakpoint. Então, galera, aqui, ó, eu não sei se isso aqui está aparecendo para todo mundo, tá? É, aparentemente não, pelo que eles estão dizendo aqui, isso aqui foi só para quem jogou, né? A versão beta, mas se estiver aparecendo para todo mundo, melhor ainda, assim, todo mundo vai poder adquirir, né, esses itens exclusivos que eles estão falando. E ali embaixo está a pergunta, ó, você quer aproveitar mais os seus jogos? Conecte ao Ubisoft Club agora! E é isso que a gente vai fazer. Beleza, aqui nós já estamos, né, na plataforma Ubisoft Club e você vai acessar a seção do meio ali, ó, a opção do meio por nome Recompensas. Notem que você vai ter o perfil, o seu nível, né, esse nível você vai alcançando de acordo com o que você vai jogando em outros jogos da Ubisoft. E aquela quantidade de moeda que vocês estão vendo ali, 870, provavelmente eu consegui tudo, né, em Assassin's Creed Odyssey e Origins. Porém, e Syndicate também. Porém, eu posso gastar em qualquer outro jogo, em qualquer outros itens, né, pagos por essa moeda, dentro da Ubisoft Club e só alegria! Então, beleza, ó, acessando Recompensas, galera, a gente tem aqui todas elas, né, vamos começar aqui por esse veículo de nome Abder ou Abder. É um item lendário, né, um veículo lendário. Vai ter a pequena descrição dele ali e mostra pra gente o preço dele dentro da plataforma. Então, eu posso comprar esse game pra mim, tê-lo no meu gameplay, por apenas 40 Ubisoft Coins, né, a moedinha. Pra mim, vale muito a pena, né, eu tenho 870, então, tipo, meu, não vai fazer falta nenhuma, beleza. O próximo, galera, vocês estão vendo ali em cima, 1 de 36? Eu falei, cara, a Ubisoft trouxe muitos itens pra Ghost Recon Breakpoint. Tem pra todo gosto, meu, e vai ajudar sim! Vocês que estão começando o game agora, né, ajuda bastante. Vocês vão ver. Projeto G36C Scope. Também é uma arma lendária que por 40 Ubisoft Coins você pode levar pro seu gameplay. Padrão Universal de Camuflagem. Camuflagem épica, né, ali a pequena descrição, fala um pouquinho sobre ela. E o valor também é, nesse caso, é 30 Ubisoft Coins. Aqui, pessoal, é um pacote completo. Um pacote, o nome dele, né, pacote cooperação. É um pacote épico, onde vem um veículo, um título e um emblema, tá? Você jogando o game, você vai entender onde você coloca essas informações. Mas são coisas do perfil, tá? Fora o veículo, beleza? Pra desbloquear, você precisa, tá vendo ali embaixo, ó, o requisito? Ele vem ali com o desenho dele, tem um cadeado. E embaixo mostra o que você precisa fazer. Jogue no modo cooperativo pra desbloquear esta recompensa. Basta ir lá, fazer uma jogatina qualquer nesse modo, voltar pra cá e pegar a recompensa, beleza? Que daí o cadeado vai sumir e você consegue resgatar. Um lenço, um lenço raro pra você poder afastar a poeira e a sujeira do ar. Bom, é que nem ele fala ali, ó, mantendo o visual durão. Por apenas 20 moedas. Pode resgatar também. Saca só, essas coisinhas são bem interessantes e ajudam muito no início. Pacote melhoria de arma. Um pacote com materiais de criação úteis pra melhoria das armas. Você vai lá no Bivac, né? E você consegue fazer aí essas alterações, essas melhorias, tal. Por 20 moedas apenas. A mesma coisa com o pacote de plantas medicinais. No qual você também pode utilizar lá no Bivac pra criar itens de cura, como eu já falo aqui na descrição. Valor, 20 moedas. Meu, olha isso. Cara, isso é demais. Pacote trilha sonora. Olha só, baixas faixas selecionadas da trilha sonora oficial. Por também 20 moedas. Legal, né? Isso aqui é um negócio que eu piro na caixinha, meu. Todo game da Ubisoft tem aí lá no site do próprio jogo o fan kit. Então não é aqui que você baixa, tá ligado? Aqui ele só tá mostrando pra você que existe. Então você entra no site do jogo, faz o login com o seu usuário, né? Da Ubisoft. E daí você baixa no seu computador. Caras, é muito legal. Vem artes conceituais, logotipo. Vem prints também. Meu, é muito bacana. Tudo em alta qualidade. Vale a pena vocês pegarem, baixarem e conhecerem também esse tipo de conteúdo que todo jogo da Ubisoft tem. Se vocês não sabiam, vai lá na Ubisoft Club, a cada game da Ubisoft que você tem aí e dá uma espiada. Meu, é bem legal. Aqui é a máscara meia-face, que é aquelas máscaras que usam em Airsoft, né? Você, pra liberar, precisa jogar uma partida de Ghost War. Então entra no modo Ghost War, joga uma partidinha qualquer, o cadeado vai sumir e você resgata de boa. Ó, essa camiseta é legal, meu. Pacote boas-vindas. Vem essa camiseta e mais aí um pacote de créditos scale, pra você poder gastar no jogo. É a mesma coisa que as drachmas, né? Que nós usamos em Assassin's Creed Odyssey. O dinheirinho do jogo, pronto. Esse item é gratuito. Só chegar antes de jogar, vir aqui e baixar, que já vai pro seu gameplay. Olha que legal. Pacote de papéis de parede, mano. Sou fissurado nessas coisas. Também dá pra você baixar gratuitamente, tá? Ah, esses daqui eu acredito que seguem o mesmo esquema do Fan Kit. Você vai ter que entrar lá no site, fazer o download. Mas eu não tenho certeza, porque eu não cheguei a baixar ainda. Depois que eu fizer isso, até coloco nos comentários aqui avisando vocês. Mas é, quase certeza que é isso aí mesmo. É, esse aqui ferrou, né? Camiseta Ubisoft Experience, né? Pra quem não sabe, é um evento da Ubisoft. Só que, tipo, cara, pra você desbloquear, você tem que ir a um evento da Ubisoft Experience. Então, não sei. Ferrou. Tá ligado? Camuflagem Uniforme Combatente Aéreo. É um item exótico. E pra desbloquear, basta só fazer o login, né? Lá no site do game. E daí você tem lá as opções pra fazer o download. Depois eu vou mostrar certinho pra vocês no final do vídeo, tá? Tem uns três itens que você consegue lá. Pessoal, esse aqui eu não entendi muito bem. Até peço a ajuda de vocês, caso vocês também já estejam aí com o conteúdo antecipado, já estejam jogando, né? Vejam só. Esse colete leve, ele tá dizendo que pra desbloquear, você precisa fazer uma operação lá em Ghost Recon Wildlands, tá? Porém, ele tá falando ali que o desafio tem que ser feito antes do dia 27 de setembro. Cara, já foi. Se antes dessa data você tava jogando Ghost Recon Wildlands e completou essa missão que ele tá pedindo, então beleza, provavelmente isso aqui vai aparecer desbloqueado pra você. Eu acho que pra galera que tá chegando agora, não tem mais o que fazer. E eu tô entendendo assim. E vocês? Bom, vamos comentar aí. Aqui o nosso primeiro emblema, né? O emblema ele fica aparecendo lá no perfil, perto do nome e tal. Nesse caso, tem que se inscrever pra um mês gratuito de teste do YouPlay Mais, tá? Quem não sabe o que é, dá uma pesquisada. É bem interessante também, mas, meu, se for só pra pegar esse emblema, né? Eu acho que não vale nem a pena. Mas tá aí. Os outros dois são emblemas, acredito que pra quem jogou a beta, né? Então, como eu joguei as três versões, tanto a alfa, a beta fechada e a beta aberta, tá aqui pra mim fazer o download gratuitamente, né? Pra vocês eu não sei como é que vai aparecer, caso vocês não tenham jogado, tá? Mas, este laser, você consegue apenas se você concluiu a missão, né? A operação oráculo lá no game Wildlands, beleza? E você tem que ter feito isso antes do dia 27 de setembro. É outro caso igual àquela recompensa anterior que a gente tava vendo. Este pacote, pacote aliado da Rainbow, ele vai te dar um rifle e também ali um título pra você poder colocar no seu perfil. Porém, só vai conseguir quem concluiu a Operação Arcanjo lá em Wildlands antes do dia 27 também. Mesma coisa aqui, pacote aliado de Sam Fisher. Você precisa ter jogado Ghost Recon no Wildlands, ter completado a Operação Vigia, né? Que deve ser, se eu não estiver enganado, aquela missão onde você encontra com o Sam Fisher antes do dia 27 de setembro. Se não fez, dançou também. Logo mais adiante, temos mais itens que seguem aí o mesmo raciocínio, tá? Só vai conseguir desbloquear quem jogou o Wildlands e completou as missões que estão pedindo aqui. Até chegarmos no pet dos Wolves. Então, olha aí. Meu, bacana pra caramba. Pra quem não sabe, né? Pet é tipo um adesivo, vai. A gross... Nossa, grossíssimo modo. É uma estampa, vai. Sei lá. Que você coloca na mochila, tá? Então, aqui você tem o pet dos Wolves, que pra desbloquear, você também precisa fazer login lá no site Ghost Recon Breakpoint. Aqui é a mesma coisa. É um pet de nome Equipamentos do Sam. E Sam, pra quem não sabe, ele é a inteligência artificial da Ubisoft Club, tá? Você vai precisar baixar o aplicativo no seu celular, fazer o login lá pra falar com o Sam e aí vai desbloquear isso aqui. Lembrei o nome. Bordado. Eu acho que é isso, né? É um bordado. É um bordado na mochila. Eu nem preciso falar pra vocês qual vai ser o bordado que eu vou utilizar na minha mochila, né? Caras, olha isso aqui. Recompensa de Assassin's Creed Odyssey. Um pet pra esbanjar seus feitos lendários e suas proezas marciais, né? Ai, caramba, velho. Que coisa mais linda. Pra mim, tá gratuito aqui. Não sei se é porque eu tenho o Odyssey e joguei o Odyssey. Pra vocês, depois, falem pra mim. Não sei. Se você não joga o Odyssey, veja se tá gratuito também. É legal isso aí. Eu pensei nisso agora. Às vezes, algumas coisas estão aparecendo pra mim liberadas aqui. Porque são coisas que eu já fiz em jogos anteriores, né? Por isso é legal vocês comentarem pra gente ir trocando essas figurinhas, beleza? O próximo é em homenagem à Far Cry 5, beleza? Depois, a Raybon 6 Siege. Óbvio, tinha que ter, né? Uma recompensa pra The Division 2. Aqui, cara, que é legal, hein? Vai dar uma arma, um título e um emblema pra colocar no perfil. Da hora. Legal pra caramba. Nossa, ó, isso aqui. Ó, isso é legal, velho. Olha só essa picape. Se eu não estiver enganado, essa picape era só pra quem fez a compra antecipada, né? Ou tem aí uma versão mais robusta do jogo. Confirmem pra mim nos comentários, tá? Mas, ó, da hora pra caramba. Aí, lógico que eu vou baixar. Depois, nós temos aí Supressor Operativo. Uma daga de combate. E a regra pra poder desbloquear ela é... Complete três rodadas de Ghost War em Wildlands, ok? Só que tem que ter feito isso também antes do dia 27. Tatuagens de rosas. Tá lá. É só você entrar no site do jogo e fazer o login com seu usuário e senha da Ubisoft. Por fim, olha só isso. Isso aqui eu fiquei bem interessado, galera. Vector Blade. Uma bicicleta ágil e emocionante. Movida por um motor elétrico inovador. Da Skelltech, né? Provavelmente. Escaneie o QR Code em eventos selecionados da Ubisoft. Bom, aqui tá o negócio. Em Odyssey, a gente teve uma situação, se eu não me engano, de uma ou duas recompensas que nós tivemos que participar de algum evento exclusivo que a Ubisoft colocou no jogo pra conseguir. Agora, aqui, cara, eu tô achando que esses eventos que eles estão falando aqui é evento presencial, não é não? Porque escaneie o QR Code, cara, em eventos. Então, não sei. Tá com cara de ser evento presencial da Ubisoft, onde você vai ter seu crachá, vai escanear o QR Code, vai te dar um código e você vai digitar em algum lugar. Bom, não sei. Não faço ideia. Realmente, é um dos itens que eu mais gostaria e o que eu mais tenho dúvidas. Se vocês souberem esse enigma, né, como que funciona, contem pro Liu. Pessoal, pra fazer o esquema, né, do login do site, deixa eu explicar pra vocês, tá? O link vai tá aqui na descrição do vídeo pra você clicar lá. Você vai ser direcionado direto pra página do jogo. E lá, no canto superior direito, você tem ali o rostinho, né, a silhueta ali de uma pessoa. Você vai clicar ali pra tá fazendo o seu login. E o login, ele pode ser feito aí com as contas da Ubisoft, ele pode ser feito com as contas do seu console, beleza? Não importa. Faça o login com a sua conta. E assim que ele habilitar, você vai acessar a opção Comunidade e depois Recompensas. Viram? Aqui estão aquelas três recompensas que, pra desbloquear, havia nos exigido, né, entrar no site do jogo e fazer o login. Notem que a primeira, ela já aparece ali, que sucesso, essa recompensa já é sua, beleza. E os outros dois pedem pra fazer uma tarefinha ali. Aqui, basta você clicar, né, em Placar e depois em Perfil do Jogador e elas vão desbloquear. Aproveitando, pessoal, pra fazer uma correção aqui, tanto o Fan Kit quanto o pacote de papéis de parede, tá, não é no site do game que você tem que baixar, tá? Eu verifiquei aqui, fiz os testes. É lá no próprio site da Ubisoft Club, tá? Na Ubisoft Club, você pode acessar em aplicativo, você pode acessar do seu browser, você pode acessar dos games da própria empresa, né? Então, nesse caso, você vai no browser, navegador da sua preferência, né? Faça o login e então só baixar o Fan Kit e também o pacote de papéis de parede. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você já tem o game, recebeu antecipado, já pode ir lá, começar a baixar tudo, cara, tudo. E pois agora você já sabe o preço, sabe aonde buscar, sabe os conteúdos, né, bloqueados que vão exigir de você tarefas no game anterior, né, da franquia. Então já se prepare, corre buscar e depois deixa o seu comentário aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, desculpem aí pelo vídeo ser um pouquinho mais longo que o normal, né, mas espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais do conteúdo que já está disponível pra vocês, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de curtir a nossa página GamerLiuGame no Facebook e qualquer dúvida, fico à disposição de vocês. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!